Olá, sou Isaías de Jesus Martins Camelo, tenho 17 anos, sou natural daqui da cidade de São Luís do Maranhão. Faço parte do coral Altos Louvores há 5 anos e inicialmente eu comecei no Naip do Baixo, porém, tenho extensão vocal para o tenor. Fui solista em três cantatas que ocorreram por aqui e também fui monitor do coral do Centenário, que foi idealizado pela Assembleia de Deus aqui em São Luís do Maranhão. Vou cantar um breve trecho da música Fonte Transbordante, que é um hino da harpa. Ó, que fonte transbordante, mais profunda que o mar, é de Deus o amor imenso que Jesus me veio dar. Ele me abriu a porta e me reconciliou, com seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Bom, o hino Fonte Transbordante tem uma história muito interessante por trás dela. Conta a história de Friedrich Blum, que apesar de nascer em um lar cristão, ele não teve um contato totalmente direto com Deus. Em 1890, ele migrou para os Estados Unidos, onde nesse mesmo ano, ele virou marinheiro e aceitou a Jesus, através de um grupo chamado Exército da Salvação. E através deste mesmo grupo, ele conheceu a sua esposa, que veio a falecer dois anos depois. Só que, em 1905, ele virou pastor e, três anos depois, conheceu sua nova esposa, que se chamava Hannah Maria Lindstrom. Porém, tudo parecia bem, até que sua fé começou a esfriar. Ele começou a se afastar dos caminhos de Deus e começou a se afastar do seu cargo como pastor, por conta de amizades que levavam ele para o mau caminho, principalmente que ele se envolvia com um exército que fazia parte do Partido Comunista naquela época. Então, em 1917, ele acabou sendo preso por conta de drogas e por conta do alcoolismo. E foi lá que ele escreveu o Inário Fonte Transbordante, que ele pôde ter esse reencontro com Deus, pôde ter essa reconciliação com Ele. Tanto que, no refrão, em um trecho, diz assim... Ele me abriu a porta e me reconciliou. Por conta que ele teve mais essa reaproximação com Deus e pôde aceitar a Jesus novamente. Bom, a música que eu estou cantando, ela tem uma boa adaptação para a minha voz, por conta que os meus agudos, eles podem transparecer mais e também os meus graves conseguem ser um pouco mais suaves. Estou cantando em sol maior, por conta que a minha voz consegue ficar bem mais adaptada neste tom. Então, eu espero que vocês gostem da apresentação, realmente, de verdade. E tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e muito obrigado. E até a próxima.